Curva das expectativas flutuantes. Isso aqui é uma brincadeira que eu fazia. Tem um tempo aí, quando eu tinha um blog, eu tinha um blog no G1, que trabalhava fantástico ainda, e me convidaram para fazer o blog, e essa ideia não é muito original, não. Eu mesmo peguei de uma revista que se chama New York Magazine, que é uma das melhores revistas do mundo. Não confunde, tem a New Yorker e tem a New York Magazine. Uma hora eu mostro para você quando a gente falar de revista aqui. E eles faziam isso de vez em quando. E o que é essa curva das expectativas flutuantes? Cultura pop, que é o que a gente gosta aqui. Então, tem coisa que está acontecendo, você já está ouvindo falar. Tem coisa que está todo mundo falando. Aí tem coisa que chegou no topo, é super legal, todo mundo adora, aí começam os problemas. Ninguém aguenta mais, as coisas começam a ficar chatas. E aí, para a nossa surpresa, que cultura pop é uma coisa que está sempre evoluindo, ela volta a fazer sucesso, volta a ser reconhecida. Eu adorei essa brincadeira. E comecei a inventar com algumas coisas do Brasil. Isso era meados dos anos 2000, ali, que a gente fazia. E tinha muita coisa. E aí, outro dia, seu Chico Barney, exímio colunista do UOL, citou, brincando, que se fosse a curva das expectativas flutuantes, isso aqui já estaria voltando, a do Zeca Camargo e tal. Chico, para você e para tantas pessoas que a gente gosta, está aqui, novamente, a curva das expectativas flutuantes de 12 de julho de 2020. Eu mudei um pouco as categorias, mas a ideia é a mesma. Então, a gente começa falando de coisas que as pessoas vão falar. Então, justamente, tem coisas que as pessoas vão falar, e eu diria que aqui tem uma série que está começando, e eu recomendo que você veja, que é Diário de um Confinado, que é super legal, que é do Bruno Mazeu. Diário de um Confinado. E é bacana, é uma ideia original, divertida, é claro, porque eu pego um monte de humorista bacana, e já está todo mundo falando. Se você quiser uma música que ninguém ainda está estourando, mas vai ser bacana, procure uma banda chamada Salt. S-A-U-L-T. Que é muito bacana e que eu adoro completamente. Está aqui as dicas de coisas que estão começando a acontecer, e que vai pintar no seu radar já já. O que eles já estão falando? E você certamente ouviu. Biografia, documentário do Sandy Júnior. Sandy Júnior, a história. Está aqui. Então, eles já estão falando. Eu vi um episódio em Júnior, história. Lembro até o history do Michael Jackson. E parece até que tem uma entrevista que eu fiz com eles também, que é super bacana. Foi a última entrevista do último... A entrevista no último show, na última turnê, que eu fiz ali para o Fantástico. Eu acho que está bem aqui. Eu fiz até uma cola aqui. Sandy e Júnior já estão falando. Ah, outra coisa que estão falando? Ligue Já. Ligue Já. Que é um ótimo documentário também. Esse que eu vi ontem sobre o Walter Mercado. Muito, muito amor. Excelente. Tem que ver. Está na Netflix. É sensacional, absolutamente sensacional. E parece que tem um animal que essa semana todo mundo começou a falar. E dá para entender por quê. É uma Naja. A Naja virou, entrou para a cultura pop, uma cobra que não existe naturalmente no Brasil, não é edêmica, virou, caiu na boca do povo e está aqui. Está todo mundo falando. O que as pessoas já estão gostando? E acho que todo mundo é unânime um pouco disso. Virou uma moda. Tem filme. Tem um monte de show. Tem até espetáculo de teatro, sobretudo para criança. Sabe o que eu estou falando, né? Drive-in. Quem diria? Eu sou velho o suficiente para ter assistido o filme em drive-in. Sim, sim. Aqui em São Paulo, ali na Marginal de GT, tinha uns terrenos ali. No Rio de Janeiro, eu ia muito na Lagoa, onde hoje é o Lagun, se você é carioca, você sabe. Ali do lado, já foi o ringue de patinação, já foi o boate do Ricardo Amaral. E ali também foi um grande ensino em drive-in. E, ó, o pessoal está gostando. Não, João, ainda. Porque tem coisa que está no limite ali e tem gente que talvez... Eu ainda curto. Mas, se falarem mais um pouquinho de Dark, a coisa vai ficar chata. Dark é aquela série maravilhosa, também está na Netflix, alemã, misturada, mistura tempos, personagens, épocas. É tudo meio assim e é muito bacana. Então está no limite ali. Está todo mundo falando, bacana. E a outra coisa que também a gente está quase ali... Tudo bem se você tem uma conta bacana. Mas é isso aqui, ó. TikTok. Nada contra. Eu mesmo não tenho. Mas para fazer um TikTok bom, tem que ser engraçado. Mas tem que ser muito engraçado. Tem que ser muito original. E, às vezes, não é o que está rolando ali. Então, aqui a gente ainda está gostando. Mas, daqui a pouquinho, a gente vai cansar disso. E do que a gente está cansando? Você sabe. E você vai concordar comigo. Lives. E aí eu vou abrir até uma chave aqui. Porque tem dois momentos. Uma live que já está cansando. E não é que não são boas. É porque a gente já viu muito. Então, quem for fazer tem que se renovar. São as lives de música, é claro. Começou aquela explosão e gente bacana. Bastava você estar lá, abrir a câmera, tocar alguma coisa e brincar. Muito bacana. E também já está cansando. Vão ter que inventar as lives de desabafo, turma. Sabe qual é, né? Poxa, estou sozinho. Tem gente que faz monólogos, te atrai sobre esse isolamento. Eu ouço você. A gente entende a sua dor. Mas, vamos inovar, né? Porque já está cansando. Agora, tem coisa que já cansou totalmente. E aí é grave. Porque isso aqui ninguém aguenta mais. Não pensa nem em fazer ou falar. E, entre elas, eu particularmente tenho um bode enorme de quando a pessoa chega para mim. Agora, julho de 2020, fala assim, Você viu aquele filme que ganhou o Oscar? É incrível. O cara que... A pessoa que fala isso para mim agora... Estava onde os últimos seis meses? Entende? Ai, eu adorei Parasita. Que sacada da sociedade. Não, você não está vendo nada, né? Você não está vendo greve de entregador. Você não está vendo movimento antirracista. Você não está acompanhando nem o Brasil, nem o mundo. E agora você vai falar para mim que... Agora, até agora. Eu amei Parasitas. Que filmaço. É um filmaço. Mas isso aqui não dá mais. E a outra coisa que eu vou passar rapidinho, porque isso não é assunto político, eu estou falando do formato. É debate de política na TV. Porque, falar sério, esse debate é tudo de mentira. Você tem um contra e um a favor, e, na verdade, ninguém está discutindo nada. É pior. Não está acrescentando nada para quem está assistindo. Então, tu faz a tua posição política, e não é isso que eu estou falando aqui. Este formato já cansou. Não dá mais. Só que aí tem coisa, para a gente terminar, que está voltando aqui. Coisa que já passou. E aí eu vou explicar primeiro, porque senão tem gente que vai ficar brava comigo. Eu vou colocar aqui uma coisa chamada... Acompanha aqui, olha. Chromatic. Gaga. E calma. Não é que a gente encheu, mas Gaga já veio aqui quando a gente sabia. Ela era o exemplo perfeito dessa curva. Vai chegar. Aí chegou. Aí a gente só falava disso. Escutamos demais. Enjoamos um pouco. Esquecemos. E agora, meu convite é o seguinte. Ouve Chromatic de novo da Lady Gaga. É sensacional. Esquece que é um lançamento, que estava na moda, que todo mundo estava falando. Para para ouvir aquelas faixas e ver como essa mulher realmente é uma gênia do pop. Acabou o hype, acabou tudo. Já tem alguns meses que ela lançou. Chromatic dela é o que está voltando aqui. E só para registrar. Parques temáticos. A Disney abriu. E a gente daqui a pouco vai ter que se acostumar a se divertir nos parques temáticos, que eles já estão voltando depois que ninguém aguentava mais. Muito bem. Essa é a nossa curva das expectativas flutuantes. Convido você a dar sugestões, discordar de mim, porque isso aqui, claro, ainda mais de cultura pop, cada um dá um palpite de alguma coisa. Então está aqui. Tudo que as pessoas vão falar, já estão falando, estão gostando, está no limite, está cansando, já cansou. E o que está voltando? Beleza? Uau. Tchau.